Criado em 2010, o grupo de danças folclóricas Rosários de Ouro Preto gravou o primeiro DVD. O espetáculo Brasilidades nos leva a um passeio no país por meio da dança. No Comunidade de hoje, vamos conhecer um pouco do grupo que tem encantado plateias de Ouro Preto e também do Brasil. A reportagem é de Dilson Cláudio. Movimentos que contam a história e cultura de uma gente. É assim, cada espetáculo do grupo Rosários de Ouro Preto, que nos leva a conhecer melhor as manifestações folclóricas que existem no Brasil, mas que estão um pouco esquecidas. Olá, no céu, tem uma Santa Maria. Ela vai descer do céu. O grupo nasceu de um programa de extensão dos alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. A paixão pelos movimentos e coreografias foi a primeira vista. A gente começou, então, em 10 de abril de 2010, uma pesquisa sobre as danças brasileiras e a ensaiá-las, a aprendê-las, a ensiná-las. Desde o início, a prática sempre foi pensar no Brasil como um todo, até porque essa diversidade traz um benefício muito grande para o próprio corpo. Aprender essas formas diferentes de falar, de dançar, de cantar, de se mover. Então, desde que ele nasceu, a ideia sempre foi sair de Ouro Preto, sempre foi o objetivo maior estar, sempre homenageando Ouro Preto, a nossa região, até o nome. E, mas, fazer essa viagem pelo Brasil todo. É promover com que a pessoa que assiste, ela faça uma viagem sem sair do lugar. A pessoa que acompanha o grupo, ela viaja sem sair do lugar. Com o objetivo de homenagear Ouro Preto com uma das suas principais manifestações folclóricas, o grupo recebeu o nome de Rosários, que também nos remete ao terço, objeto muito utilizado nas rezas. O objeto Rosários, ele é contínuo, mas tem as continhas, então a gente mostra o que é a realidade do grupo, que é um grupo com muitas diferenças, com indivíduos que são bem diferentes, mas que estão sempre conectados com o objetivo de passar uma coisa só, que é a diversidade brasileira, através da dança. Participar do Rosários é ter que se reinventar todos os dias, como aconteceu com o bailarino Francis de Oliveira, que depois de alguns anos no balé clássico, se apaixonou com as danças regionais do nosso país. É uma responsabilidade muito grande representar pessoas do nosso passado numa nova era, entendeu? Retrazer esses movimentos que estão sendo perdidos para hoje, dos dias de hoje. E eu espero que quando a gente dança no palco, as pessoas possam sentir o que a gente está tentando passar para elas. Na dança, é muito mais do que só uma música. Conta uma história, tem igualzinho, a gente vai dançar, tem o pajé, que conta as histórias dos índios que guerreavam para ter casamentos, guerras, muitas mais coisas que realmente nas danças, quem vê acaba tendo uma noção de que é uma história que está sendo contada. O grupo Rosários participa de diversos festivais em todo o país. Com a gravação do primeiro DVD, que traz o espetáculo Brasilidades, o grupo já se prepara para encantar outros países. E esse DVD também, a gente está querendo embarcar numa proposta de ir para fora do país, representando o nosso país. Então, a gente vai enviar esse material para eventos internacionais, para que a gente possa sair aqui de Ouro Preto, levando a nossa história, levando a toda a nossa brasilidade, para que a gente possa representar bem o nosso país também fora. Assistir uma apresentação do grupo Rosários é como reviver as antigas festas populares, onde a alegria, fé e religiosidade de um povo eram representadas por movimentos coreografados que expressam a alma de uma gente. Legenda Adriana Zanotto